O município de Carnaíba, sertão do Pajeú, pernambucano, realiza a 27ª Festa de Zé Dantas, evento que já faz parte do calendário pernambucano e que envolve artistas da região e do âmbito nacional. O poeta e compositor Zé Dantas iniciou sua trajetória como médico, mas sempre teve o gosto pelas palavras, num período que surgira o forró. E foi nesse rádio que o poeta Zé Dantas escutava as várias notícias sobre Luiz Gonzaga, que surgira naquele momento como um expoente da música popular brasileira. E foi o que aconteceu. O museu Zé Dantas, em Carnaíba, conta um pouco da história do compositor e traz objetos que pertenceram ao poeta. Por conta desse resgate que se faz aqui no museu das nossas tradições, com objetos, com poemas dele, fotografias, que resgata as origens, nossas raízes. E eu acho, assim, do meu ponto de vista, que toda a cidade do interior, aqui no Pajéu, devia tomar essa iniciativa também, porque todo mundo tem muita coisa guardada aqui em Carnaíba e que enriquece muito a cultura do nosso estado e do nosso nordeste. A festa de Zé Dantas, estamos no 27º ano, foi criada por um religioso, o padre Luizinho, professores e estudantes aqui de Carnaíba. E quando nós assumimos o governo, em 2005, a prefeitura encampou esse projeto. E avançamos esse legado aí da história de Zé Dantas, Zé Dantas, um dos grandes compositores do Brasil, quase 100 composições, morreu cedo, de forma muito precoce, lá no Rio de Janeiro, onde Zé Dantas era médico, mas deixou um legado extraordinário, inclusive grandes composições, como a música Voz da Seca, que foi a primeira música de protesto do nosso país. Nós inauguramos aqui a escola de música, maestro Israel Gomes, e depois o conservatório de música. Como vimos ontem, as oficinas de música, que mais de 200 meninos aqui se apresentaram, estão alguns já se profissionalizando, outros avançam, vão para as universidades fazer curso na área de música, e alguns já retornando à nossa cidade para levar o seu conhecimento para esses meninos e meninas. Carnaíba não se destaca somente com a sua formação musical dos seus meninos e meninas, mas também os meninos e meninas que tocam aqui são meninos bons na escola também. Nós temos excelentes indicadores de educação. O museu é um museu que foi idealizado, que nós lutamos para trazer essa construção, construída através do governo do Estado. Deixa também essa história de Zé Dantas para que outras gerações se perpetuem isso aqui e outras gerações no futuro saibam e tomem consciência da importância do papel no meio cultural de Zé Dantas na canção popular do nosso país. A terra do poeta e compositor Zé Dantas, e é um prazer muito grande para mim estar à frente dessa pasta, porque eu sou um amante da cultura popular, eu aprecio demais, e Carnaíba é a terra desse nosso filho mais ilustre que é Zé Dantas. É a terra de grandes músicos, grandes artistas. Carnaíba é um berço cultural da música e da poesia. E embora faça pouco tempo que estou à frente dessa pasta, a gente agarrou essa oportunidade e está fazendo acontecer. É a 27ª festa do poeta Zé Dantas. E está sendo um sucesso. Um ato de resistência e permanência da memória viva do artista da terra. Conveniência Parada Vale O ponte da cidade Variedade em bebidas, salgados e biscoitos Ambiente agradável para reunir a galera Atendimento personalizado Tudo para deixar o cliente à vontade Conveniência Parada Vale Em Carnaíba, Pernambuco